Música Ao longo da história, o cenário é o mesmo, é aquilo que eu falo. Todas as vezes e todas as referências históricas e filosóficas para conceituar o corpo do ser humano, quem sai na frente é o corpo do homem. Então a mulher realmente tem esse estigma. O nosso corpo é o resultado do mundo que nós ocupamos. Então falar para uma pessoa, por exemplo, que o peso dela ou o corpo dela depende dela, isso é cruel. Eu espero mais educação nessa questão das pessoas pararem de associar um corpo gordo a um corpo doente, sedentário, um corpo preguiçoso. E nem sempre, eu acho que é importante ressaltar isso, o peso leva a uma condição de adoecimento. O que muitas vezes, em termos psicológicos, adoece são os processos de exclusão. Música Porque a partir do momento que a pessoa se vê ultrajada nesse direito, ela vai denunciar. Mas nós temos que ensinar a pessoa o que é direito. A religião não pode ser tomada como referência numa república para a sustentação da nossa visão de mundo, do nosso comportamento, das nossas atitudes. Você, logicamente, não vai deixar em casa a tua religião para participar do Senado, de uma Câmara, ou mesmo de uma Câmara Municipal. A única coisa é que você está ali exercendo um cargo público, uma situação pública, em que não estão sendo defendidos indivíduos, mas está sendo defendida uma nação, uma população, que não pode ser tratada de forma diferenciada. Música O refugiado saiu do país dele porque sofreu uma perseguição. Então ele não está indo para outro país porque ele quer. Ele está indo porque ele foi obrigado a sair do seu país. A gente tem uma legislação muito avançada, muito elogiada pela ONU, pelo Acnur, nossa legislação realmente é excelente, confere direitos aos refugiados, mas na prática as políticas públicas não são implementadas, falta uma vontade política de se colocar isso em prática. Tem pessoas que estão discriminando a minha presença aqui e não venham para tirar o trabalho do brasileiro, e não venham para atrapalhar a sociedade brasileira. Acolher refugiados, acolher imigrantes, não pode ser tratado como um ato de compaixão nem caridade. Sim. Deve ser tratado necessariamente como um ato de respeito. Música 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 Música